E após longos meses de experiências e jogatinas, chegou a hora da gente conversar a respeito da 36ª temporada do Rainbow Six Siege. Desde o novo remaster do Blackbeard, mudanças de balanceamento baseado no feedback dos jogadores, PC e consoles jogando juntos, mudança no anticheat cancelando partida quando um cheater for banido, pré-visualização de pulo de drone e muito mais. Hoje, agora, o dossiê completo de tudo que tá previsto pra chegar na 4ª temporada do ano 9. E como sempre, antes da gente começar, datas. O painel de revelação da Season 4 deve acontecer no domingo, dia 17 de novembro, durante a final do Major de Montreal. Com isso, a Season deve ficar em testes durante duas semanas no TTS a partir da segunda-feira, dia 18, e será lançado em todas as plataformas, se seguir o calendário, dia 3 de dezembro. Lembrando que não são datas oficiais por enquanto, elas podem acabar mudando, mas é sempre nesse padrão. Além do mais, no dia 17, o segundo pacote Elite da Twin Shell será lançado, e de acordo com o próprio jogo, deve ser o pacote Elite do Maestro. Falando logo de cara da maior novidade da temporada, o remaster completo do Blackbeard. Agora em dezembro, finalmente, após anos de espera, o Blackbeard será completamente repaginado, tanto em visual, armamento e gadget também. Então esqueçam a ideia de escudo, a Ubisoft não vai colocar um escudo na Deagle, ou só aumentar o HP dos escudos dele, como muita gente tá imaginando. Não, agora é realmente um gadget totalmente novo na jogada, talvez até com novas opções de armas primárias também. Vale lembrar que o primeiro remaster dos recrutas não entregou tanta coisa nova, porque só acabou reutilizando tudo que já existia antes, mas a ideia de um remaster é entregar algo completamente novo pro operador. Da mesma forma que a Ubisoft fez, por exemplo, em 2020 com o Tashanka, removendo a LMG fixa dele e entregando o lança-granadas incendiária no lugar, algo que não tinha nada a ver com o gadget anterior e ainda manteve a identidade dele. É desse nível de mudança que a gente tá falando, e a ideia é que seja algo ainda mais ambicioso agora com o Blackbeard. O que a Ubisoft pode fazer, pra que rumo que eles vão levar o gadget a gente ainda não sabe. Existe um rumor de que pode ser algo com munição perfurante, mas até aí nada confirmado. De qualquer forma, faltam poucas semanas pra gente conhecer o novo Blackbeard finalmente. A respeito de balanceamento de operador, isso daqui é uma incógnita, tá? A Ubisoft não reservou essa temporada pra nada muito especial nesse tópico, mas nesses próximos dias, antes do painel de revelação, eles devem confirmar alguma coisa. Da mesma forma que eles fizeram antes da revelação da Twin Shells com a Nuki, Solis e Docaeb. Só que olhando o roadmap, a Ubisoft disse o seguinte, que nessa Season 4 eles vão, abre aspas, implementar novas atualizações de balanceamento em operadores e armas com base no feedback dos jogadores e nas métricas do jogo. Ou seja, vai ter mudança em arma e isso preocupa, porque pode incluir mudanças de recuo, que não é uma coisa muito legal, mas é a primeira vez que eles usam esse termo de baseado no feedback dos jogadores, e se a gente for entrar nessa linha, tem muita mudança que a gente pede há anos pra eles fazerem. Como voltar as opções de cabos na F2 da Twitch, o Sledge receber a SMG11 de volta, Nuke com passos silenciosos. Se eles forem realmente entrar nesse mérito de atender os pedidos da comunidade, a gente pode ter uma segunda temporada bem voltada a mexer com a nostalgia, assim como a Deadly Homem fez no início do ano, lançando as Akogs de volta. Por enquanto, de fato, a única pista que a gente tem é a mudança dos escudões que foi confirmado que vai acontecer, só que além disso, a Ubisoft também tinha mencionado no painel do ano 9 que mais atacantes receberiam opções de escudo balístico igual o do Fuse, que o Termite, inclusive, seria o primeiro deles. Três temporadas depois ainda nada aconteceu, então pode ser que esse momento tenha chegado junto com essas mudanças que eles vão fazer. Falando de mecânicas e features novas, tá chegando por aí o modo carreira do Seed, uma sessão nova no menu que vai reunir todas as suas informações e estatísticas em um único lugar, então informações como perfil do jogador, hub da ranked, sistema de reputação, replays de partida, stats com KD de vitória e derrota e eliminação, e também das insígnias, que agora vai ser um novo nível de customização permitindo você colocar badges e colocar no card do seu operador para ficar ostentando que você é bom. Atualmente apenas as pacotas Elite geram insígnias novas e a partir de agora, isso vai ser customizável de uma forma maior dentro do Seed. Já falando de outra novidade, o sistema de reputação, como anunciado anteriormente, ele vai ser completamente reformulado. Isso daqui tem forte chance de ser adiado, mas no cenário ideal que chegue agora, teremos uma nova interface te explicando de uma forma muito mais clara a sua reputação, e apenas ações recorrentes irão afetar a sua reputação como da TK várias vezes, torlar diversas partidas e enfim, uma única ação não vai destruir a sua reputação logo de cara como funciona hoje. E além disso, o sistema promete ser mais efetivo antes de realmente começar a penalizar e recompensar os jogadores, até porque vamos combinar que o sistema de reputação não faz o menor sentido hoje, você cai de reputação de uma partida para outra sem ter feito nada. Ainda falando de antitoxicidade, agora na Season 4 vai chegar um novo filtro de moderação para o chat de texto no PC com inteligência artificial. Dessa forma, se o jogador mandar algo de cunho racista ou preconceituoso, a palavra já vai ser censurada na hora. Mecânica essa que já existe em outros jogos, como no Apex e no Valorant, por exemplo, e ajuda bem. Outra feature que veio sendo bastante adiada ao decorrer do ano é a expansão do sistema de pré-visualização. Eles tinham lançado a trajetória de arremesso no começo do ano e a galera super aprovou, e agora chegou o momento da gente ter a pré-visualização de drones para a gente conseguir posicionar os drones de uma forma muito mais fácil nos spots corretos. Não à toa que a gente vai ter um novo modo de jogo para a gente treinar a memória muscular para pegar drones, um modo que deve servir legal principalmente para os novatos do game. E além do mais, teremos também a pré-visualização de implementação de gadgets. Então quando você pegar um escudo, um SDA, um fio de choque que seja na mão, antes de você implementar você vai conseguir ver onde o gadget será posicionado com mais precisão para não ficar atirando e colocando para deixar na posição que você quer. Elementos que acabam tornando o game bem mais arcade com aquela vibe de R6 Mobile, mas ajuda, isso não tem como negar. Falando de anti-cheat, vamos lá. Agora na Operação Twin Shels a situação ficou bem melhor se comparado com a da New Blood. Eu tô vendo muitos de vocês comentando que estão pegando menos cheaters se comparado com a Season Anterior. Eu particularmente também não tô pegando tanto que nem na Season 2, mas isso tá acontecendo com muita gente ainda. Por isso vai rolar mais uma atualização no sistema QB durante a Season 4. Lembrando que no começo dessa temporada agora os devs tinham comentado que eles estão com um plano de atualizações pra longo prazo. Então a cada temporada é esperado que o anti-cheat funcione melhor. Além disso, a Season 4 também vai trazer o cancelamento de partida 3.0. Basicamente, quando você estiver dentro de uma partida com um cheater e ele for banido, automaticamente a partida será cancelada. Esse sistema também já existe em outros jogos e é bem satisfatório, porque gera aquele feeling de justiça e você também evita perder pontos na ranqueada, né? E pra galera do console também tem novidade. Na hora que o jogador for pego pela Mousetrap usando adaptador de mouse e teclado, ele vai ser jogado no matchmaking de PC durante 90 dias. Ou seja, durante 3 meses ele vai ter que jogar com e contra jogadores nativos de mouse e teclado no PC, o que pra ele vai ser uma bela de uma punição, mas pode acabar avacalhando a qualidade das partidas da galera do PC também, né? Tem que analisar isso daí com calma. E talvez uma das novidades mais aguardadas pra esse ano, o crossplay entre consoles e PC. Sim, a partir da Season 4 a galera do console vai poder se juntar aos amigos do PC. A partir do momento que você tiver 4 jogadores de console no esquadrão e um de PC, automaticamente todo mundo vai jogar na mesma fila do PC. Enquanto isso, se você tiver 4 jogadores de PC e um de console, da mesma forma todos irão jogar no PC. A princípio não vai ter como a galera do PC puxar o matchmaking do console, até porque seria bem injusto. Provavelmente os devs só liberem tudo isso nas partidas personalizadas, mas a princípio pro multiplayer vai ser uma fila de mão única, onde você pode jogar entre PC e console, mas fazendo isso você sempre vai estar na fila dos jogadores de PC. Além do mais, foi prometida uma atualização no matchmaking do jogo. O exemplo dado foi, se você tá num servidor mais vazio, como o australiano, às 5 horas da manhã, por exemplo, você ainda precisa encontrar partidas de qualidade, e é justamente isso que essa atualização vai fazer. E por mais que de todas as 4 temporadas desse ano, essa seja a que traga mais elementos importantes pro jogo, eu ainda fico um pouquinho meio receioso, porque essa feature de console e PC jogarem juntos é algo muito grande. Features como essa costumam ser adiadas em uma ou duas temporadas, e se isso acontecer, essa season pode trazer bastante aquele feeling de New Blood que a gente teve, aquele vazio de, pô, cadê as novidades, tá ligado? Pode ser que a Ubisoft esteja preparando algo muito legal em termos de balanceamento, ou alguma mudança em mapas, mas pro ano 9 fechar com chave de ouro, eu acho que essa feature em especial precisa chegar agora. E pode ser que o painel da season 4 também inclua mudanças na ranqueada, ou em algum outro modo de jogo. Isso porque a Ubisoft Barcelona postou uma foto dos bastidores da gravação do painel, e o Robert Cole, ele aparece gravando o trecho dele no painel, e geralmente quando ele aparece, é falando de mudanças em modos de jogo, ou em eventos similares. Então dá pra gente concluir que talvez ele esteja falando sobre o jogador fantasma, que foi uma das mecânicas novas que eu mostrei naquele vídeo a respeito da Ranked 3.0, entre aspas, que serve pra melhorar o matchmaking da Ranked, pode ser que seja lançado agora na season 4, ou talvez só o lançamento final do City Cup mesmo e nada demais. Baseado que a primeira copa foi um sucesso, tudo indica que o City Cup possa ser lançado no prazo correto. E basicamente isso é tudo que a gente sabe a respeito da season de número 36 do Rainbow Six Siege, que também é a quarta e última temporada desse ano 9 do jogo. Como sempre, claro, além de tudo isso, teremos também um novo passo de batalha com 100 níveis, itens novos no Marketplace, um novo evento temático de Natal, uma atualização robusta no R6 Share com novos itens de time, dois novos pacotes Elite, e talvez algumas outras surpresas durante o painel de revelação, como a Ubisoft costuma fazer. Muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo, considere se tornar um membro aqui do canal GC Gamer pra participar dos vídeos que nem essas pessoas lindas que estão do meu lado, e também receber uma série de benefícios, como assistir vídeos com antecedência. Num geral, eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e... até mais galera, fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.